Oi, meu nome é Lorena, bem-vindos ao meu canal. E eu tô muito feliz porque estamos estreando o meu microfone novo hoje. Olha a cara dele de profissional. Enfim, me contem aí embaixo o que vocês acharam do áudio nesse vídeo. Mas tem muito tempo que eu não trago um update aqui das últimas leituras pro canal, então eu resolvi falar sobre o que eu tenho lido esse ano até agora pra vocês. Um dos meus focos esse ano é ler mais livros físicos, né? Esses aqui foram os livros físicos que eu li. Alguns outros digitais também, tô lendo vários outros ao mesmo tempo, mas vou falar só dos que eu já finalizei ou abandonei. A minha primeira leitura do ano já foi um livro que eu tenho certeza que vai estar na lista de melhores livros do ano no final, que foi Amor Teoricamente, da Ali Hazelwood. Resolvi que quero ler todos os livros dela esse ano, então vem aí, muito conteúdo sobre isso. Mas esse aqui até agora é um dos meus favoritos. Se não o favorito, tem mais dois livros que eu li esse ano já dela, que eu gostei muito, mas esse aqui se destacou demais pra mim, me marcou. Esse livro aqui tem uma vibe bem mirrorball da Taylor Swift. A protagonista é a mirrorball todinha. Esse livro aqui tem uma premissa interessante, que é um fake dating, só que não entre a protagonista e o interesse amoroso. Na verdade, ela tá fingindo que tá namorando o irmão dele. E ao mesmo tempo, ela odeia o interesse amoroso também, é um anime to lovers. E eu sempre fico dando risadinhas e gritinhos com os interesses amorosos da Ali Hazelwood. Ela escreve homens cadelinhas como ninguém. Ah, e principalmente nesse livro aqui, tem uma frase que eu grifei no final. Se a minha animação até agora não te convenceu, leia por causa dessa frase aqui. Eu penso, eu sonho com coisas malucas. Quero que você se case comigo amanhã pra poder entrar no meu plano de saúde. Eu não sei explicar. Tem uma hora que a gente chega numa idade, que é esse tipo de coisa que te desestrutura. Eu não tenho mais nada a ser dito. Esse ano eu também li Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. Percy Jackson sempre foi um queridinho pra mim. E eu tava muito animada pra ler esse aqui, principalmente porque é um passinho a mais. É um livro bem nostálgico, é um pouquinho de fanservice. Esse livro aqui não tem a ideia de criar um grande conflito pra continuar a história. É mais pra gente voltar naquela historinha conforto e ser abraçado por aqueles personagens que a gente já ama de novo. Então a premissa desse livro aqui é porque o Percy tá querendo entrar na faculdade. E pra entrar na faculdade, ele precisa de cartas de recomendações dos deuses. E aí ele começa a fazer missões pra conseguir essas cartas de recomendação. Eu li também a trilogia de Era Uma Vez Um Coração Partido, que é um spin-off de Caraval. É uma trilogia de livros que se passa no mesmo universo de Caraval, mas depois, né? Tipo, um pouco no futuro, com alguns personagens e fazendo menção a coisas que aconteceram em Caraval. No vlog de leitura que eu gravei aqui pro canal, reagindo e mostrando todos os meus surtos com essa trilogia, eu falei um pouco sobre se dá pra ler esse livro se você não leu Caraval. E eu acho que dá sim. Claro, tem algumas coisas que acabam passando um pouco despercebidas pra gente, mas nada muito importante ou relevante assim. Dá pra você amar esse livro não tendo lido Caraval, ou até não tendo gostado tanto assim, porque são coisas realmente diferentes. E eu, na verdade, gostei bastante desse livro aqui. O Universo Mágico, eu acho que é uma bagunça, mas é um entretenimentozinho gostoso. Especialmente o Jax, que é muito falado nas bookreads. O Comedor de Casadas, como eu gosto de chamar. Tem interações entre a protagonista e o Jax, que são maravilhosas. Mas eu falei mais detalhes sobre o que eu achei sobre o primeiro, o segundo e o terceiro livro no vlog de leitura. Então, clica ali pra ver. Uma das minhas leituras mais recentes foi o último lançamento da Emily Henry, Nem Te Conto. E eu gostei muito de ler esse livro. Quando eu terminei ele, eu tava muito eufórica ainda, e eu coloquei ele, assim, no meu top 3 melhores da Emily Henry. Agora que passou um pouquinho de euforia, eu tô reavaliando um pouco. Acho que ainda tá nesse top 3, mas tem algumas outras considerações. Mas, com certeza, eu recomendo. É um livro que a premissa dele é um fake dating super interessante, entre dois cornos. Basicamente, o ex dela e a ex dele eram melhores amigos. O João e a Mariazinha eram melhores amigos. E namoravam esses dois aqui. E aí eles sempre falavam que eram só amigos. Mas, na verdade, a história não era tão bem assim. Sim, em algum momento, o João e a Mariazinha largam os protagonistas pra ficarem juntos. E vão correr atrás do arco-íris em busca do final felizes dele. E deixam esses aqui pra chorarem nos cantos. Daí os protagonistas resolvem fingir que estão namorando pra se vingar dos ex. E essa premissa, olha, incrível. Chef's Kiss, eu adorei. Super criativa e engraçada. E tem vários momentos maravilhosos nesse livro relacionado a isso. Mas eu acho que muito mais do que um fake dating, ele é um friends to lovers fenomenal. A relação de amizade entre esses dois é muito incrível. Eu adorei o interesse amoroso também. Ele é um prefeitinho. Fiquei um pouco indignada com algumas resenhas que eu vi na internet reclamando. Porque achava ele pobre demais pra ser um interesse amoroso. Gente, como assim? Eu achei isso muito fora da realidade. Pra ser interesse amoroso, precisa ser CEO? Eu achei eles incríveis. E é um dos livros melhores escritos da Emily Henry. Eu vejo como a escrita dela tem melhorado bastante. Amadurecido bastante, né? Ela tem trazido vários temas super interessantes. Inclusive, esse livro aqui, ele fala bastante sobre that issues. Foi uma lapada atrás da outra. Só que, agora tendo terminado, eu acho que, tipo, ele não me marcou tanto assim quanto alguns outros livros da Emily Henry. Mas, ainda assim, eu acho que vale a leitura. E aí, falando em Emily Henry, outro livro que eu li esse ano dela também foi Happy Place, ou Lugar Feliz. E esse era um livro que eu tava enrolando muito pra ler. Eu já tava lendo ele há bastante tempo, só que eu nunca finalizava. E é um livro que fala também bastante sobre amizades, tanto entre o interesse amoroso e a protagonista, mas também eles fazem parte de um grupo de amigos super unidos. E tem várias reflexões sobre isso. Muitas reflexões que fazem você colocar a mão na cabeça e chorar. Mas eu acho que só não foi o meu favorito da Emily Henry. Eu tava passando muita raiva com os amigos deles. Eu entendo porque cada um agiu como agiu, mas isso não me impede de gostar um pouquinho menos deles por isso. Eu gostei mais dos personagens secundários desse livro aqui. Recentemente, eu também tava lendo Finley Donovan, Uma Escritora de Matar. E esse é um livro que eu tava enrolando pra ler há muito tempo, porque eu tinha certeza absoluta que ia ser um livro incrível. Eu não sei se isso faz sentido enrolar pra ler um livro que você sabe que vai ser incrível. Eu só tava esperando o momento certo, talvez. Eu acho que eu tava, tipo assim, um momento que eu quiser ler um livro cinco estrelas. Porque o que eu sabia desse livro até então, era que contava a história de uma escritora. Uma escritora de suspense, de mistério. Que um dia tava conversando com a gente dela em uma cafeteria sobre o próximo lançamento dela. E uma senhora desavisada, meio que pega a história pela metade e pensa que essa escritora, na verdade, é uma mercenária. E resolve contratar essa escritora pra matar o marido dessa senhora. E aí é uma história super engraçada, tem a ver com um mistério, um suspense, um negócio que começa a surgir aí. Mas eu acabei me decepcionando, porque talvez seja porque eu criei tanta expectativa assim. Na verdade, eu acabei abandonando o livro. Eu tava gostando bastante, só que o livro tava mexendo um pouquinho com os gatilhos. Tem algum personagem no livro que é um predador sexual. E aí, toda vez que ele era meio que trazido à tona, isso tava me engatilhando um pouco. Eu não tava lidando muito bem. Mas esse não é o foco do livro. Não é um tipo de gatilho em que, por exemplo, alguma coisa acontece nesse sentido com a protagonista. Não é isso. É só meio que a menção mesmo não tava me fazendo muito bem. E, de qualquer forma, eu tava passando muita ansiedade com esse livro. Porque essa protagonista é caótica. Ela ia deixando um rastro de bagunças e evidências que iam comprometer ela por onde ela passava. Toda hora eu ficava surtando. Ela também é mãe solteira. E o pai dos filhos dela tava, assim, me fazendo suar frio de tanta raiva e ansiedade. Tudo isso talvez sejam razões pra gostar do livro. Mas eu não tava sabendo lidar com todos esses sentimentos. Mas ainda recomendaria se esse é o seu tipo de livro. Eu li também If I Had Your Face. Que é um livro coreano que eu acho que fãs de K-pop e fãs da cultura coreana vão adorar. Ele é até fininho, só que ele te pega emocionalmente de um jeito. As protagonistas só sofrem, tadinhas. Mas elas são garotas que vieram de lugares diferentes. São garotas que veem o mundo de uma forma diferente. Mas tem um fio que une todas elas. E é muito interessante. Eu não conseguia parar de ler. Outro desses livros gringos que eu li foi King of Greed. Que é de uma série de livros que tá sendo publicada no Brasil aqui pela editora Arqueiro. O primeiro é Rei da Ira. Aí eu acho que é, tipo, o Rei do Orgulho e da Preguiça. São os negócios assim. E aí tem esse King of Greed, que deve ser traduzido pra avareza, ganância. Assim, cada um, cada livro é um rei do pecado. E eu não li Rei da Ira, nem do Orgulho nem da Preguiça. Mas eu queria muito ler esse Rei da Vareza aí. Por quê? Primeiro, que a protagonista do romance é brasileira. E aí tem várias menções ao Brasil. Tem uma parte do livro também que se passa aqui no Brasil. Inclusive, eles falam português também no livro. E é um romance de segunda chance que eu tenho um fracozinho. A história é sobre um casal que já foi muito apaixonado. Só que o interesse amoroso é um bilionário CEO. Todos eles são, basicamente. Ele é o único dos protagonistas dessa série, eu acho, que não nasceu rico. Ele fez o caminho dele até lá. Ele ganhou o dinheiro dele. E aí ele não sabe onde parar, sabe? Ele tá sempre trabalhando, sempre fazendo essas coisas. E aí, por causa disso, ele acaba perdendo a esposa dele. E no livro ele tenta reconquistar ela. E aí eu tava com bastante expectativa. Mas não foi tudo isso, sabe? Tipo, eu acho que só não foi um livro muito memorável. Eu acabei largando o livro uma hora ou outra. Porque eu já tava cansada de ler. Eu esperei chegar nas cenas aqui do Brasil. Eles vão passando por Rio de Janeiro. Acho que algum lugar no Nordeste também. Floripa, Búzio, sei lá. Eles vão viajando por aí. E é legal essa parte. Mas, ao mesmo tempo, não valeu tudo que eu tava esperando, assim. Outro livro da Ali Hazelwood que eu li esse ano. Que foi incrível. Foi Noiva. Eu não sabia o que esperar desse livro. Genuinamente, esse foi um lançamento de verdade desse ano. Tanto na gringa, quanto aqui no Brasil. E o que que foi isso? Eu acho que a Ali Hazelwood tomou pro coração todas aquelas críticas que falavam sobre como ela tava sempre escrevendo o mesmo livro. Que as premissas de todos os livros dela eram muito parecidas. E aí ela falou. Ah, é? Toma aqui esse ômega verso. Pra quem não sabe o que é o ômega verso. É um universo compartilhado. Que existe em muitas fanfics aí pela internet. E não é um universo criado por uma autora. É um universo compartilhado mesmo. Várias pessoas criam dentro desse universo. E é um daqueles delírios coletivos que a gente tem em comunidade, às vezes. É um universo em que é basicamente sobre lobisomens. E aí é uma explicação bem rasa aqui, né? Só que tem uma questão de, tipo, alfas, betas e ômegas. Depois vocês pesquisam mais. Mas esse livro se passa dentro desse universo. E, claro, tem sim elementos de, tipo, protagonistas nerds desse mundo das exatas. Que é, sim, uma característica que se mantém da Ali Hazelwood. Mas esse livro, especificamente, conta sobre uma protagonista que é uma vampira. E os vampiros e os lobisomens têm uma rixa. E aí, quando começa a história do livro. Vampiros e lobisomens estão tentando criar uma aliança. Uma trégua ali, uma questão assim. Baseado em um casamento por conveniência. Que vai ser entre a protagonista vampira e o alfa dos lobisomens. E aí, eu acho que é só isso que eu posso falar mesmo. Sem dar spoiler. E aí, eu realmente não sabia o que esperar dessa história. Mas eu acreditava. Eu tinha fé na Ali Hazelwood que ia ser bom. Porque eu gosto dos livros dela. E foi ótimo. Foi uma experiência de trilhões. É também uma boa iniciação, assim. Talvez esse ômega verso toca ali de uma forma um pouquinho superficial. Em seguida, eu li A Serpente e as Asas da Noite. Que também é um livro sobre vampiros. Talvez eu quisesse me manter nesse universo. E esse é um livro que tem um tipo de conflito. Que me atrai bastante. Que é aquele tipo de livro, tipo Jogos Vorazes. Que tem torneios, jogos de vida ou morte, assim. E especificamente nesse caso, a gente acompanha uma protagonista. Que é a filha do rei dos vampiros. Só que ela é filha adotiva. Porque, na verdade, ela é uma humana. E a cada sei lá quantos séculos acontece nesse universo. Uma espécie de torneio. Que é um tributo em homenagem à deusa da noite. Que é a mãe de todos os vampiros. E se você ganha esse torneio, você tem direito a um pedido pra essa deusa. Ela pode realizar qualquer pedido seu. E a protagonista resolve se inscrever nesse torneio. Pra pedir alguma coisa que dê, finalmente, alguma qualidade de vida. Alguma paz pra essa menina. Mas, é claro, as coisas não vão como esperado. E ela acaba tendo que fazer alianças com inimigos e coisas desse tipo. E aí, é um livro bem legal. Só que não foi exatamente, tipo, um favorito cinco estrelas pra mim. Acho que eu dei entre três e quatro estrelas. Mas, esse livro acaba de uma forma que te fisga, assim. Que você simplesmente precisa saber o que vai acontecer. É aquele tipo de final que você fica arrancando os cabelos. E o segundo livro ainda não lançou aqui no Brasil. Ele vai ser lançado em breve, mas ainda não lançou. E aí, eu não consegui esperar e peguei pra ler em inglês. E aí, a saga inteira desandou pra mim. Porque eu sinto que eles acabaram com muito do progresso que eles tinham feito no primeiro livro. O segundo livro é repetitivo. Não é tão interessante assim. E parece que eles cagaram pra todos os avanços que eles tinham feito no romance até então. Então, isso me frustrou bastante. Se você tá procurando uma romantasia, assim, pra ler. A princípio, esse é um livro bem legal pra ler. Mas, ao mesmo tempo, não recomendo. Porque não vale essa frustração de continuar a saga. E você não vai conseguir só ler o primeiro livro. Por causa daquele baita cliffhanger. E, por último, eu li Checkmate, também, da Ali Hazelwood. E esse foi o primeiro livro que ela publicou mais voltado pra Young Adult. É um livro que vai falar sobre xadrez. E eu gostei muito disso. Porque eu me senti a órfão da série O Gambito da Rainha. Você não precisa saber muito sobre xadrez pra gostar desse livro. E tem um romance de Ali Hazelwood. Eu não consigo descrever de uma forma melhor. É o tipo de interesse amoroso que gostaria de pagar o seu plano de saúde. Só que 10 anos mais novo. Eu senti só que, de vez em quando, forçava um pouquinho essa coisa de geração Z. Falava o tanto da geração Z que, às vezes, chegava a ser um pouquinho excessivo. Mas, eu gostei. Foi muito bom, sim. E uma última questão sobre esse livro é que eu ouvia muito as pessoas reclamando sobre como é o primeiro livro da Ali Hazelwood que não mostra, de fato, o Hot. Quando eles finalmente ficam juntos. É tela preta. E, antes de ler esse livro, eu ficava, gente, tá tudo bem. É compreensível porque é um livro que fala sobre adolescentes. Eu tô falando adolescente, eu tô pensando que eles não são adolescentes. Eles estão entrando nessa fase mais jovem e adulto. É um pouquinho adolescente, um pouquinho jovem e adulto. Eles estão falando sobre perspectivas de futuro nessa fase em que tá todo mundo indo pra faculdade. É essa fase que a gente tá falando. E aí, eu ficava, gente, tá tudo bem. É por isso e tal. Mas, quando eu li, eu vi que realmente não faz muito sentido. Porque é um livro que fala muito sobre sexo em vários momentos. Isso é uma temática que tá muito presente na vida da protagonista. E aí, pra falar esse tanto e chegar na hora H e ser uma tela preta, você sente que fica faltando alguma coisa, sabe? Mas, falando assim, parece que somos todos umas grandes safadas. Se você gostou de me ouvir falando um pouquinho sobre as minhas últimas leituras, eu acho que talvez você possa gostar também desse vídeo aqui. Me conta aí embaixo o que você já leu por aí esse ano. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!